Mas eu digo, e esta ou não? Bem, vocês pagam bem à hora, não pagam? Por isso é que os beijinhos na boca deviam ser proibidos. E esta? Há mais bactérias na boca do que seres humanos no planeta. Por isso é que os beijinhos na boca deviam ser proibidos. E esta? Eu não acredito. Pois, é verdade. Segundo aquilo que a minha veterinária me diz. Ui, fugi delas. Não. Mandou-me tirar o som a mim. Não, 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 não digo, não digo. Essas coisas não se dizem.